Pessoal, a dica de hoje, como conservar a batatinha clarinha com a mesma coloração, descascada, picada para ser usada no dia seguinte, né? Muitas vezes precisamos adiantar o almoço do dia seguinte ou mesmo o jantar e como fazer isso se a gente vai fazer um purê, fazer uma maionese, por exemplo se ao descascar e picar a batata, dentro de poucos minutos, ela muda a coloração, fica escura, né? Então a nossa dica de hoje, lavou a batata, descascou, picou, coloque dentro de uma vasilha e use água, água pura, sem nada para conservar a batata clarinha. E nós aqui, nós temos o resultado, já tem 24 horas desde que nós preparamos essa batata e colocamos na geladeira. Olha pessoal, clarinha, só água que escurece um pouquinho. 24 horas na geladeira, mergulhada na água pura. E essa aqui, nós colocamos na geladeira no mesmo tempo, sem água. Olha a coloração dela, já escureceu. Então, essa é a dica de hoje, como conservar a batatinha descascada, picada, bem clarinha para ser usada no dia seguinte. Tchau!